No vídeo de hoje, você vai aprender o que é enarmonia, ou o que são notas enarmônicas. Vamos lá? Sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Vamos direto ao ponto. O nome enarmonia pode assustar um pouco, pode parecer complicado, mas o entendimento é bem simples. Vamos começar com uma definição rápida. Enarmonia é quando a gente pode ter dois nomes diferentes para um único som, para uma única nota. Ou, dito de maneira diferente, é quando uma única nota, um único som, pode ter dois nomes diferentes. Vamos ver como isso funciona na prática? Vamos exemplificar isso que eu acabei de explicar. E para dar esse exemplo, a gente vai partir da nota dó mais grave do nosso instrumento, seja violão ou guitarra. Caso você não saiba onde essa nota dó se localiza, ela está na terceira casa da quinta corda, ou seja, da corda lá. Então, se a gente contar de baixo para cima, uma, duas, três, quatro, cinco, a gente encontra a nossa corda lá. E se a gente pressionar essa corda lá na terceira casa, a gente vai obter a nota dó. A nota ré está um tom para frente dessa nota dó, ou seja, está duas casinhas. Lembra que cada casa do nosso instrumento corresponde a um semitom ou meio tom. Então, quando a gente anda duas casas, a gente está andando um tom inteiro. Então, a nota dó está na casa três, a nota ré vai estar na casa cinco. Bom, maravilha! A gente já sabe onde está a nota dó e onde está a nota ré. Concorda comigo que ficou um buraquinho ali no meio? É a casa número quatro, né? Como é o nome dessa nota que está entre a nota dó e a nota ré? É. É um caso de enarmonia, ou seja, essa nota da casa número quatro da corda lá, ela pode ter dois nomes diferentes. Se a gente partir da própria nota dó e torná-la meio tom mais agudo, ou seja, se a gente andar uma casinha para frente, a gente vai estar deixando essa nota sustenida. Então, se ela era um dó, ela se torna agora um dó sustenido. Mas essa mesma nota que a gente acabou de nomear como dó sustenido, ela pode também ter outro nome. Se o nosso ponto de partida for a nota mais aguda, nesse caso aqui a nota ré, e a gente for deixar essa nota um semitom mais grave, a gente vai deixar essa nota bemol. Então, a nota passa a se chamar ré bemol. Então, repetindo a informação, essa nota da casa quatro, que está entre a nota dó e a nota ré, ela tanto pode se chamar dó sustenido, quanto ré bemol. É um exemplo clássico de enarmonia. Dó sustenido e ré bemol são notas enarmônicas. Vamos descobrir juntos outras enarmonias possíveis? Olha só, vamos agora do ré para o mi. Se o ré está na casa cinco, o mi está na casa sete, já que o mi fica um tom inteiro para frente da nota ré. Então, vamos lá. Ré Entre a nota ré e a nota mi, ficou uma casa vazia ali, que é a casa número seis. Qual será o nome dessa nota? O mesmo procedimento. Se a gente estiver vindo da nota mais grave, que nesse caso aqui é a nota ré, a nota seguinte a gente vai chamar de ré sustenido. Essa mesma nota ré sustenido, se a gente estiver partindo da nota mi, que é a nota mais aguda, e a gente for deixar ela um semitom mais grave, ela passa a ser uma nota bemol. Portanto, mi bemol. Logo, essa nota da casa seis pode ser chamada tanto de ré sustenido, quanto de mi bemol. Aí, da nota mi para a nota fá, a gente só tem um semitom. A gente não tem um tom inteiro de distância. Se você já estudou a escala maior, você sabe que da nota mi, a gente vai direto para a nota fá. E se você ainda não aprendeu sobre esse assunto super importante, que é a escala maior, eu vou deixar um link aqui embaixo, na descrição, para você ter acesso a um vídeo que eu gravei, especialmente para te ajudar a entender esse tópico que é a escala maior. É só você clicar aqui embaixo em mostrar mais, que vai ter uma série de informações, entre elas, esse link que eu acabei de mencionar. Mas, como eu dizia, se você já conhece a escala maior, você sabe que da nota mi, a gente vai direto para a nota fá. Isso significa que, nesse caso, a gente não tem enarmonia? Não! A gente também pode pensar numa relação enarmônica para essas duas notas. Por exemplo, se a gente deixar essa nota mi meio tom mais agudo, ela poderia ser chamada de mi sustenido. Eu sei! Logo que a gente começa a tocar, a gente aprende que não existe sustenido do mi e do si. É uma maneira que a gente simplifica para poder entender mais fácil a questão das 12 notas do sistema musical. Aliás, eu também tenho um vídeo, que eu vou deixar um link na descrição também, sobre as notas naturais. Então, percebam que a gente tem as chamadas notas naturais e as notas com acidentes, as notas alteradas. Até o momento, a gente estava falando de enarmonia só em relação às notas alteradas, as notas com acidente. Mas a enarmonia também pode ocorrer entre uma nota natural e uma outra nota qualquer, como nesse exemplo que eu acabei de dar. A nota fá, ela é enarmônica do mi sustenido. De um ponto de vista teórico, existe sim a nota mi sustenido. Na escala de dó sustenido, por exemplo, todas as notas são sustenidas. Então, a escala de dó sustenido é dó sustenido, ré sustenido, mi sustenido, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido e si sustenido. portanto, existe sim, si sustenido e mi sustenido. A gente aprende que essas notas não existem quando a gente está começando a entender a parte teórica para facilitar o nosso entendimento. Mas dependendo da escala que esteja envolvida, a nota mi sustenido pode sim existir. E se o mi sustenido é a nota que está meio tom para frente da nota mi, ela é a mesma nota que é a nota fá. O som é idêntico, é esse som aqui. Esse som a gente tanto pode chamar de fá, que é uma nota natural, quanto a gente poderia chamar essa nota de mi sustenido. Tranquilo de entender? Vamos seguir adiante então. Da nota fá para a nota sol, a gente volta a ter um tom inteiro. Ou seja, a gente tem que andar duas casinhas da nota fá para poder chegar na nota sol. Então, se a nota fá está na casa número 8, a nota sol vai estar na casa número 10. Fá, sol. Como é o nome dessa nota que está entre a nota fá e a nota sol? Se a gente estiver partindo da nota mais grave, que nesse caso é a nota fá, a gente vai chamar ela de fá sustenido. E se a gente estiver partindo da nota mais aguda, que nesse caso é uma nota sol, a gente vai chamá-la de sol bemol. Muito bem. Então, essa nota que está entre as notas fá e sol pode ser chamada de fá sustenido ou de sol bemol. Continuando, da nota sol para a nota lá, a gente também vai ter um tom inteiro. Então, se a nota sol está na casa número 10, a nota lá vai estar na casa número 12 da própria corda lá. Então, a casa número 11 fica ali a dúvida. Qual será o nome dessa nota? A essa altura, eu imagino que você já tenha entendido como a gente deve fazer esse cálculo, como a gente deve nomear essa nota da casa número 11. Se a gente estiver partindo da nota sol, a gente vai chamar essa nota de sol sustenido. se a gente estiver partindo da nota lá, que nesse caso aqui é a nota mais aguda, a gente vai deixar essa nota um semitom mais grave e ela possa se chamar lá bemol. Da nota lá para a nota si, a gente também tem um tom inteiro. Então, se a nota lá está na casa 12, a nota si está na casa número 14. Lembrando que eu estou dando o exemplo partindo da corda lá, mas essa relação entre as notas é a mesma em qualquer corda que a gente esteja, certo? Em todas as cordas, a gente vai ter as 12 notas. A gente só precisa saber o nome dessa corda para conseguir nomear cada uma dessas notas, certo? Então, vamos lembrar que toda corda, quando chega na casa número 12, ela vai ter o mesmo nome da corda solta. Então, lembra que a gente acabou de falar que aqui na casa número 12, a gente tem uma nota lá? O nome dessa corda solta não é lá também? Então, a gente não precisa necessariamente pensar da casa 12 para a casa 14. A gente poderia pensar da corda lá solta para a casa número 2, onde a gente vai ter uma nota si. Percebe que a gente andou duas casinhas nesse caso também? Seja da casa 12 para a casa 14 ou seja, da corda solta para a casa número 2, a gente está andando um tom inteiro. Estamos andando duas casas. Como será que é o nome dessa nota que está entre as notas lá e si? Mesmo procedimento. Se a gente estiver partindo da nota mais grave, que no caso aqui é a nota lá, o nome dessa nota vai ser o lá sustenido. E se a gente estiver partindo da nota mais aguda, que nesse caso é a nota si, o nome dessa nota vai ser si bemol. E para terminar, para a gente fechar nosso ciclo das 12 notas aqui, do si, se a gente andar um semitom para frente, a gente chega novamente no nosso ponto de partida que foi a nota dó. E aqui vai acontecer a mesma lógica que aconteceu entre as notas mi e fá. Da nota si para a nota dó, a gente não tem um tom inteiro, a gente só tem um semitom. ou seja, se a gente estiver na nota si e caminhar um semitom para frente, ou seja, uma casinha, a gente já vai chegar direto na nota dó. Mas lembra que a gente pode chamar essa nota dó também de si sustenido. Afinal de contas, se a gente está na nota si e a gente sabe que a gente pode deixar essa nota um semitom mais aguda, o nome dessa nota passa a ser si sustenido. só que o si sustenido é uma nota enarmônica da nota dó natural. Então, assim como o fá poderia ser chamado de mi sustenido, pensando enarmonicamente, a nota dó também pode ser chamada de si sustenido. Desse modo, a gente passou por todas as 12 notas do sistema musical enxergando as possibilidades de enarmonia. Percebam que a enarmonia é muito mais comum nas chamadas notas acidentadas ou notas alteradas, que são as notas que não são as notas naturais. As notas naturais são dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. As demais notas, as outras 5, porque são 12 notas no total, certo? Elas vão ser notas alteradas, notas acidentadas, notas com acidentes. Nessas notas, é muito fácil de detectar a enarmonia. Toda nota que se chama sustenido, ela pode também se chamar bemol, só que com o nome da nota da frente. O exemplo que a gente deu, dó sustenido é a mesma coisa que ré bemol. Mas a gente percebeu aqui nessa aula que embora não seja tão comum, também pode ocorrer na harmonia entre uma nota natural e uma outra nota. Certo? Aproveita que você está no embalo de aprender teoria aplicada ao violão ou à guitarra e dá uma conferida numa playlist super bacana com outros vídeos onde eu te ensino teoria de uma maneira muito prática voltada para o nosso instrumento. Eu vou deixar um link para essa playlist aqui embaixo na descrição e também no card que vai aparecer aqui em cima. E se você gostou desse vídeo você já sabe deixa uma curtida para a gente ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estejam precisando desse entendimento e aproveita para se inscrever no canal e ativar o famoso sininho de notificações que assim você não perde nenhum dos conteúdos que eu tenho postado toda quinta-feira para ajudar você a entender cada vez melhor sobre o universo da música sobre o universo do violão e da guitarra sempre com alguns toques de jornalismo e de história. Muito obrigado por estar acompanhando o canal um abração vitálico para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.